Vou lhes dar minha estimativa do que penso ser a coisa mais próxima de uma evidência de que um homem é cristão e que qualquer coisa que eu conheça, sabem o que é? É labuta da alma. Uma pessoa que está sempre tão faminta e sedenta por Deus, ela pura e simplesmente dia e noite, ela simplesmente não aguenta. Ela tem de fazer alguma coisa para Deus. Ela está tão cheia de amor e está simplesmente labuta da alma, simplesmente labutando o tempo todo. A Bíblia disse, o que sai semeando em lágrimas retornará sem dúvida, regozijando-se, trazendo consigo preciosos molhos. Está certo? Todas essas coisas. Todas essas coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Legenda Adriana Zanotto